E os pequenos produtores de Três Lagoas contam agora com espaço para comercialização dos seus produtos. Foi inaugurada nesta segunda-feira a Central de Abastecimento da Agricultura Familiar. Acompanhe a reportagem. A construção da Central de Comercialização da Agricultura Familiar foi iniciada em 2019. Já era para estar funcionando faz tempo, mas devido a empreiteira que venceu a licitação ter desistido da obra, a Prefeitura teve que contratar outra empresa para finalizar os serviços. O prédio está pronto desde o ano passado e nesta segunda-feira foi inaugurado. O secretário do Meio Ambiente, José Mauro, explicou como será o funcionamento da Central. Então é um espaço que vai ter a gestão de uma cooperativa. Foi criada uma cooperativa para cuidar desse espaço e trabalhar com os produtos aqui do nosso município. Foi fundada uma cooperativa que vai fazer a gestão do espaço. Essa cooperativa foi constituída com todos os membros de todos os assentamentos do nosso município. Foi chamada várias reuniões com a nossa secretaria e os assentados. Aí os membros da cooperativa têm pelo menos um representante de cada assentamento. Então isso faz fomentar e incentivar o produtor a produzir cada vez mais. A Central de Abastecimento da Agricultura Familiar vai funcionar todos os dias. Está localizada ao lado do prédio da Feira Central, aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida, na região da Esplanada da NOB. A inauguração da Central de Comercialização da Agricultura Familiar foi acompanhada por pequenos produtores, por feirantes, funcionários da prefeitura e diversas autoridades, entre elas vereadores, secretários e representantes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Agronegócio. O prefeito Ângelo Guerreiro destacou a importância dessa central. Funcionar todos os dias, vai ter o pessoal aqui. Então o produtor vai trazer o seu produto aqui, vai entregar, vai ser selecionado, embalado, guardado na câmara fria, no outro dia já para ser entregue. Vai ser entregue em bares, restaurantes, mercados, mercearias. É o pequeno, o médio, produtor rural. Para que ele não tenha uma dispariedade na hora da comercialização do seu produto. Para que os produtos chegam aqui e eles sejam todos tabelados. E esse produtor vai obter mais renda. Ele não vai precisar sair no desespero para poder vender o seu produto e acabar até mesmo vendendo de qualquer jeito. E a agricultura familiar, a central, ela veio para poder fortalecer. O prefeito destacou ainda a importância do trabalho que o departamento de agronegócio terá para ajudar no funcionamento da central e para evitar a falta de alimentos no local. Não adianta ter o prédio e não ter o produto. E principalmente aquele cliente que compra com uma grande demanda, se ele vier por uma vez e o produto não atender ele de tudo que ele precisa, ele não volta mais. Então nós temos que monitorar o departamento do agronegócio. Ele vai ter que trabalhar com monitoramento e, na verdade, com orientação técnica a esses produtores. Por conta do quê? Senão todos vão plantar couve. Todos vão plantar alface. E vai ter uma central somente com um único produto. E nós precisamos da alface, da couve, do milho, do tomate, da abóbora, do morango, enfim, tudo que é utilizado, que é comercializado no mini, no médio, num grande mercado. Aqui vai ser um sistema, um mini SEASA para poder fornecer e fortalecer os nossos pequenos produtores. O presidente da cooperativa, que ficará responsável pela central, Júlio César, destacou a importância deste local para atender a demanda da agricultura familiar. Hoje a agricultura familiar se encontra em um estado, hoje, com grandes dificuldades, tanto de comercialização, como ter um ponto fixo para escoar os seus produtos, para expor os seus produtos. Então isso aqui vem para atender esse anseio desses agricultores hoje, que há muito tempo abandonados aí e trabalhando da forma que conseguiam trabalhar. Hoje eles têm, sim, um lugar para se representar, uma cooperativa, para chamar sua. Então, isso aqui agrega demais, tanto para os pequenos produtores, quanto para a população em geral, trazendo qualidade, alimentos com qualidade, preços melhores. Então, assim, todos ganham nesse investimento, nessa nova empreitada.